Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a Rede Baiana de Rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil. Muito bem amigos da TVRBR, eu estou aqui ao lado de Aline Rosa, já preparada aí para comandar a festa. Aline, primeiro conta aí para a gente qual é o segredo para estar todos os dias com esse pique, com essa animação, numa maratona que você faz no Carnaval. Nossa, o segredo é repouso, que a gente tem pouco, mas acompanhamento de fono, exercício de aquecer, desaquecer. Porque a voz da gente é muito frágil, né? O instrumento a gente troca uma corda, mas a voz não dá para trocar. Então tem que ter todo um repouso. Depois do show eu fico calada e só volto a falar na hora do outro show, porque senão a gente não dá conta. Você mesmo fazendo uma autoavaliação da sua carreira solo, depois que você saiu do cheiro, como é que você analisa? Melhor forma possível. Eu estou, assim, realizando coisas que eu não pensei que ia realizar. Achei que ia ser mais difícil e está sendo muito mais fácil, muito mais prazeroso do que eu tinha pensado. A gente já viu um pouco aí da linha atriz, né? A gente vai ver isso ainda em 2017? Quem sabe, né? Quem sabe. Atuar foi uma coisa bem interessante, assim, que eu fiz. Não tinha pretensão, mas me convidaram e eu adorei. E é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais, quem sabe. Bom, só pra gente fechar aqui. Como é essa história aí de pousar nu, esse convite, a expectativa aí do pessoal, dos fãs? Não, eu fiz um ensaio pra Playboy agora, mas não tem nada de nu. É um ensaio sensual, nunca tinha feito ensaio sensual. E acho que vai sair na próxima edição, mas não tem nada de nu. Não é no local? Não, não, não. É só sensual mesmo. Eu nunca fiz, eu sempre... Eu sempre exploro um pouco mais esse lado sensual no palco, através das roupas. Mas foto eu nunca tinha feito, então, assim, um ensaio completo, né? Foi a primeira vez e foi bem legal, foi bem legal, mas não tem nada de pelado, tá? Aline, muito obrigado. Recebo o abraço da Rádio Andaiá FM, toda a Rede Baiana de Rádio, a Rádio Andaiá de Santo Antônio, onde você esteve recentemente, né, na comemoração, eu acho que na festa da vitória do prefeito. Foi, dia 1º de janeiro. Muito legal, um beijo pra Santo Antônio, um beijo pra toda a turma da região, tenho muitos amigos lá. E curtam o carnaval. Carnaval na Bahia, 50 anos de tropicalismo. Acesse tvrbr.com.br e acompanhe todos os detalhes da maior festa popular do planeta. É a Rede Baiana de Rádio no Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil.